Conte com a maior empresa contábil do Piauí. A RR Contas tem a honra de ter uma das suas 12 unidades na nossa querida Canto do Buriti. São 25 anos de atuação, proporcionando ao mercado empresarial o que há de melhor em serviços contábeis, consultorias contábil, tributar e empresarial, sendo a pioneira no Piauí em Maranhão a obter a certificação da qualidade ISO 9001. A RR Contas assume o compromisso de gerar a melhor experiência entre cliente e prestação de serviços contábeis, contribuindo diretamente para o crescimento e sustentabilidade das empresas da região, alinhando conceitos tradicionais e gestão inovadora. A RR Contas vem prestando um serviço diferenciado na nossa região, mudando a forma em que os empresários veem a contabilidade, deixando de cumprir apenas com as formalidades legais, partindo para a contabilidade consultiva, visando disponibilizar para nossos clientes e parceiros informações em tempo hábil e que de fato possam fazer a diferença na tomada de decisões para o crescimento de nossos negócios. A nossa projeção para os 25 anos que virão é de dar continuidade ao nosso projeto atual, nos adaptando às mudanças no mercado contábil, investindo em tecnologia, automatizando processos e rotinas e em constante capacitação de nossa mão de obra, para que possamos continuar prestando serviços com excelência, gerando desenvolvimento e oportunidades. RR Contas. 25 anos contabilizando histórias de sucesso e realizando sonhos. A Provali Doces é uma indústria que preza pela excelência dos produtos que vão para a sua mesa. Com a Provali Doces é qualidade do começo ao fim. Doces de goiaba e banana. A venda nos supermercados perto de você. Provali Doces. Sabor que apaixona. Você já conhece a AW Carnes? Nossas opções de acompanhamentos, bebidas e produtos exclusivos são a garantia de momentos inesquecíveis entre você e quem você ama, seja qual for a ocasião. Tudo para o seu churrasco você encontra aqui na AW Carnes. Procedência com bom preço. Uma apresentação, RR Contas, AW Carnes e Provali Doces. Olá, muito bom dia. Conversa Coach está no ar, trazendo produtividade, inspiração e negócios. Então, vamos direto aos destaques de hoje. Olá, que maravilha estarmos juntinhos mais uma vez falando sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Porém, eu acredito que o que você busca, na verdade, não é simplesmente o desenvolvimento pessoal e profissional. É a realização de propósito. É viver ao invés de existir. Sim, isso é possível. Se esse é o seu desejo, para que ele aconteça, é importante que você tenha as ferramentas necessárias. Meu nome é Laiana Rufino, eu sou Master Coach, palestrante e analista de perfil comportamental. Eu também sou graduada e embaixarelado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí e especialista em Processos Educacionais na Saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. E por que eu estou contando um pouco da minha trajetória profissional? Para trazer um pouco da minha própria história como exemplo. Durante e depois a conclusão do curso de Direito, muitas pessoas, inclusive juristas renomados com os quais eu estagiei, me falavam a todo instante. Laiana, você tem um potencial. Um potencial incrível para advogar. Havia ainda alguns que acreditavam no meu potencial para ser uma futura promotora, juíza ou quem sabe desembargadora, dentre outras oportunidades que a minha graduação me proporcionava. Outras pessoas me lembravam constantemente do quanto eu gostava de estudar e o quanto eu era capaz de passar em algum concurso que me proporcionasse estabilidade e segurança. Estas eram exatamente as palavras que eu ouvia. E não tem nada de errado com nenhuma das carreiras que eu mencionei ou em emprestar um concurso. Dentre essas pessoas estavam os meus familiares. Algo que pesava muito, pois eu sabia que eles desejavam o meu bem e torciam pela minha vitória. Mas aí, algo me chamou a atenção. O que seria essa tal vitória? E vitória para quem? Valorizo tudo o que fiz. Tanto o aprendizado adquirido tem uma importância e um espaço na minha vida hoje. Mas algo não me deixava parar. Um sentimento estranho de que eu estava prestes a descobrir algo extraordinário e que faria toda a diferença na minha vida. Essa certeza morava no meu íntimo. Era ela que me fazia enxugar as lágrimas nos momentos de desafio. A certeza de que eu era a única dentro do propósito de Deus e que ninguém poderia cumprir por mim a minha missão me fez superar todos esses desafios e ainda me faz. Eu não sou diferente de você. Eu tenho os meus pontos fortes e os meus pontos de melhoria. Foi durante um processo de facilitação de um dos cursos ofertados pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês em parceria com a Universidade Federal do Piauí que uma luz começou a aparecer no fim do túnel. Uma metodologia incrível de ensino-aprendizagem fez com que eu despertasse para uma missão que para mim fazia todo sentido. Aprender e ensinar. Ensinar e aprender. Eu não parei por aí. Iniciei uma jornada na busca pela compreensão de tudo isso de entender melhor no que eu realmente me realizaria. Foi aí que eu me tornei coach e posteriormente master coach. De início foi algo para mim, para minha vida, para minha evolução e para o meu crescimento. Então eu percebi a partir da minha mudança de mentalidade de crenças o quanto a educação faz uma grande diferença na vida de uma pessoa. Talvez você esteja dizendo que já sabia disso. Eu também já sabia. Sabia de ouvir e de repetir. Até que um dia isso se tornou muito mais claro e muito mais forte. E eu decidi levar isso para o máximo de pessoas que eu pudesse alcançar. Eu descobri que a minha missão é viver com integridade e fazer a diferença na vida das outras pessoas. Viver ao invés de existir. Ser instrumento de transformação através de Deus, amor, respeito, perdão e gratidão. Impactar positivamente a vida das pessoas para que o mundo seja um lugar melhor e para que cada um possa fazer, ter e ser o melhor. Hoje vamos falar sobre isso. Como construir resultados diários incríveis sem profanar seus valores. E quero trazer um trecho do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes de Stephen Covey que diz o seguinte Essa é uma fala que mesmo antes de conhecê-la ecoou muito na minha mente. Eu não queria construir algo e ser bem-sucedida nisso se me custasse o sorriso no meu rosto. Foi quando eu entendi que o maior valor da vida não é o que se obtém e sim o que você se torna. Atenção ao traçar sua rota. Certifique-se de que ela contempla os seus valores. Caso contrário, você pode estar caminhando em uma direção onde apenas obterá algo que se tornará vazio diante do que intimamente é mais importante para você. Às vezes, ansiedade pela conquista pode trazer pontos cegos para a trajetória. Empenhe-se no que deseja. Porém, é importante verificar se esses desejos estão alinhados com o que você valoriza e que não abre mão. Será que só existe uma maneira de caminhar na direção de um objetivo? Eu acredito que não. As possibilidades são imensas. Porém, muitas vezes são encobertas pelo que é mais prático, mais rápido, mas que nem sempre se traduz na melhor escolha. E para você, valeria a pena conquistar algo por um caminho que te custasse um pedaço seu? Não consigo me conter e lhe dizer. Olhe para dentro de você e ao seu redor. Entenda o que é importante em sua vida e então se permita. Ouse e se desprenda do perfeccionismo. Use o seu medo como libertação. Como libertação para a coragem e vivo o extraordinário. Aquilo que faz sentido para você. Você pode sim construir resultados diários incríveis sem profanar seus valores. Para isso, é importante que você liste quais são esses valores. Valores morais, religiosos, humanos, éticos, intelectuais, físicos, sociais, afetivos, econômicos, é fundamental que você liste aquilo do qual você não quer se afastar. Que seja amor, amizade, bondade, confiança, fraternidade, honra, honestidade, justiça, liberdade, paz, respeito, responsabilidade, solidariedade. Enfim, valores que façam sentido para você. E que, quando der um passo na direção da conquista dos seus objetivos, esse passo não fira nenhum desses valores. Do contrário, pedaços seus serão deixados pelo caminho. E é aí que você vai se dar conta de que não está completo. Eu sou Laiana Rufino, aguardo vocês no próximo programa, domingo, a partir das 9 horas. O sucesso te espera. Um oferecimento, BR Pneus, revenda autorizada Dan Lopem, Teresina. A W Carnes, procedência com bom preço. Realizar eventos, seu projeto personalizado. E aí, gostou do conteúdo? Então, vamos para um rápido intervalo comercial e em seguida tem muito mais para você. A ProVale Doces é uma indústria que preza pela excelência dos produtos que vão para a sua mesa. Com a ProVale Doces, é qualidade do começo ao fim. Doces de goiaba e banana A venda nos supermercados perto de você ProVale Doces, sabor que apaixona Você já conhece a W Carnes? Nossas opções de acompanhamentos, bebidas e produtos exclusivos são a garantia de momentos inesquecíveis entre você e quem você ama, seja qual for a ocasião. Tudo para o seu churrasco você encontra aqui na A W Carnes. Procedência com bom preço. Sonhos Emoções Paixões Negócios Conquistas Momentos inesquecíveis merecem sofisticação e requinte. Realizar eventos O seu projeto personalizado de acordo com o seu evento Excelência no atendimento Qualidade do ambiente Equipe treinada e capacitada Estou falando da BR Pneus Prime Somos representantes Dunlop em Teresina Aqui você encontra diversos produtos e serviços como alinhamento, balanceamento, troca de óleo e muito mais Venha nos conhecer Nosso time de profissionais altamente qualificados lhe esperam Aqui na Avenida Miguel Rosa Esquina com a Nações Unidas Estamos de volta E eu convido você Para assistir ao quadro Gestão de Carreiras Com Letícia Napoleão Olá, sejam bem-vindos ao nosso quadro Gestão de Carreiras E eu vou começar com uma frase de Geraldo Rufino Que diz Para você ficar rico Não precisa estabelecer um CNPJ Mas sim ter comportamento de dono E mentalidade empreendedora Meu nome é Letícia Napoleão E hoje nosso papo é sobre Intraempreendedorismo As vantagens de empreender no CNPJ dos outros Intraempreendedorismo é o termo designado para a prática do empreendedorismo Dentro de uma empresa Se empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender De ter um negócio próprio Que sabe identificar as oportunidades E transformá-las em uma organização lucrativa O intraempreendedor é aquele que empreende Que busca mudanças Que resolve problemas Traz ideias Inovações Para dentro de uma determinada organização Se você ainda não ouviu falar de Geraldo Rufino Vale a pena conhecer a sua história Sua trajetória de empreendedorismo Começou desde criança Quando aos 9 anos de idade Resolveu reciclar latinhas Que coletava do lixão Desde então nunca mais parou E hoje possui a JR Diesel Pioneira e maior empresa de reciclagem de caminhões do Brasil Em suas palestras ele afirma O melhor lugar que tem para empreender É no CNPJ do outro Porque você não tem passivo Só tem ativo Você só tem oportunidades E não problemas Essa sua fala Nos instiga a capacitar e disseminar o pensamento De dono nos funcionários Como um diferencial nos negócios Um colaborador intraempreendedor Busca, cria, implementa ideias Possui capacidade diferenciada De analisar cenários E de encontrar oportunidades E você? Tem sido aquele profissional calado? Improdutivo? Acomodado? Ou você é proativo? Conhece bem os serviços e produtos? Sabe o que vende? O que mais funciona? Como satisfazer cada vez mais os clientes? É ousado e corajoso? Esses últimos são os profissionais mais valorizados E desejados pelo mercado de trabalho Além da grande chance de ser promovido Ser um intraempreendedor É um grande aprendizado sobre as responsabilidades E desafios do empreendedorismo Sem ter as despesas da manutenção desse negócio E para exemplificar Assistiremos agora ao seguinte depoimento Eu sou Marcelo Lira, gerente comercial do grupo HotSat Atuo nessa empresa há mais de 20 anos E entrei com um cargo operacional E hoje ocupo um cargo de gestão E o que eu posso dizer para você Que quer seguir uma carreira dentro de uma empresa Quer ser empreendedor dentro de uma empresa O primeiro passo é você se apaixonar Pelo propósito daquela empresa E se dedicar bastante Estude e busque alternativas E traga soluções para essa empresa Que com certeza Essa empresa irá valorizar todo o seu esforço Existem pessoas que passam anos na empresa Ocupando o mesmo cargo E esperam o reconhecimento dessa empresa Mas na verdade o reconhecimento Só vem através do seu próprio esforço Claro, existem empresas que dão mais oportunidades E outras que dão bem menos oportunidades Mas isso só depende de você Do seu esforço e do seu estudo Trabalho com muito prazer nessa empresa Há 20 anos, como eu já falei E ela me deu oportunidades E eu aproveitei todas as oportunidades Trazendo, sim, melhorias para essa empresa Levando soluções para os meus diretores E essa é a dica que eu deixo para você Que quer crescer dentro da sua empresa Quer crescer como profissional Estude e estude observando o propósito da sua empresa Todas as propostas que a sua empresa traz para o mercado Onde ela atua Seja um profissional antenado E leve sempre boas ideias para os seus diretores Com certeza isso vai ser valorizado E você vai crescer profissionalmente O mercado está à procura de profissionais antenados E que estejam ligados Principalmente com o propósito das instituições E das corporações Estude e seja o empreendedor da sua própria carreira Muitos funcionários querem colocar seu próprio negócio Ou até serem reconhecidos e promovidos Mas pela falta de atitude E da mentalidade empreendedora Se perdem no meio do caminho Alguns ainda se ressentem Porque não crescem Não ganham mais dinheiro E dizem Quando eu for reconhecido Eu vou trabalhar melhor e fazer mais Porém, o processo é o contrário Primeira faça mais E depois você será reconhecido Se você hoje trabalha em alguma empresa É uma excelente oportunidade De se tornar um intraempreendedor E para isso Entenda mais sobre essa empresa Invista em bons relacionamentos Foque em soluções Seja ousado Desenvolva sua mentalidade E assim Independente de onde você estiver Você será um profissional produtivo E valorizado Eu fico por aqui Se você tiver alguma sugestão de tema Para o nosso próximo quadro Envie uma mensagem Para o Instagram Arroba Conversa Coach Deus nos abençoe E até a próxima semana Gestão de carreiras Um oferecimento Odonto Premium Especialista em odontologia Conteúdo Acessoria e marketing digital Agora vamos para um rápido intervalo comercial E em seguida Voltamos com a nossa Conversa Coach A ProVale Doces É uma indústria Que preza pela excelência Dos produtos Que vão para a sua mesa Com a ProVale Doces É qualidade do começo ao fim Doces de goiaba E banana A venda nos supermercados perto de você ProVale Doces Sabor que apaixona Você já conhece a AW Carnes? Nossas opções de acompanhamentos Bebidas e produtos exclusivos São a garantia de momentos inesquecíveis Entre você e quem você ama Seja qual for a ocasião Tudo para o seu churrasco Você encontra aqui na AW Carnes Procedência com bom preço A Odonto Premium É uma clínica completa Atende a todas as especialidades Da odontologia Conta com profissionais capacitados E os equipamentos mais modernos Para reabilitar sua saúde bucal E transformar seu sorriso Venha planejar seu sorriso De forma digital Com nossa equipe E fazer suas lentes de contato Em nosso sistema CAD-CAM Clínica Odonto Premium Lentes de contato Para transformar seu sorriso Olá pessoal Continuando a nossa conversa coach Aqui na Band Piauí E também pelas redes sociais Arroba conversa coach no Instagram E conversa coach Tudo junto no canal do Youtube Eu estou aqui para te levar A uma visita que eu fiz A micro região de Picos Na cidade de Sussuapara Fui conhecer a indústria de doces ProVale Como você está vendo as fotos aí Na edição E para falar sobre a ProVale E também do cooperativismo Eu trago aqui meu amigo Eduardo Antônio Seja bem-vindo, Eduardo Tudo bem, Anacar? Que satisfação, cara Receber você aqui Muito bom estar aqui Participando desse projeto E vamos falar aí Das indústrias do nosso estado É isso aí Eduardo Como funciona o cooperativismo No Piauí E qual o papel, por exemplo De uma indústria como a ProVale De difundir, de crescer Esse mercado Ou seja, de entregar um produto De qualidade para as pessoas Através do cooperativismo Anacar, na minha opinião É muito importante o cooperativismo Dentro da nossa região Porque ele fortalece muito As pessoas e as comunidades Eles conseguem gerar produtos De qualidade Chegar à mesa do consumidor Com produto regional E ter um produto de qualidade Na casa do brasileiro Isso é muito bom E a ProVale Vem trazendo toda essa expertise Com produtos de qualidade Sendo produzido Numa região de Picos Um produto Um doce Que é muito bom Não é porque eu trabalho com ele Mas é um produto Desenvolvido com carinho É um produto desenvolvido Para o povo piauiense Certo, eu estive lá na indústria, Eduardo Conversando com a Aglairto Aliás, meu forte abraço Para o Aglairto Que em breve vai estar aqui Conversando com a gente E a gente tem algumas fotos aí Passando na edição Para as pessoas conhecerem A gente tem um comercial No intervalo aqui Do Conversa Coach Também da ProVale E eu queria dizer para você Que é uma grande estrutura Uma grande estrutura Na micro região Na cidade de Sussuapara Eduardo, por que que O que que faz de diferença Uma estrutura daquele tamanho Como é a fábrica da ProVale Naquela região lá O que que isso pode beneficiar O comércio regional É a região A estrutura da ProVale É uma idealização Do Aglairto Que eu tenho como um ídolo Porque ele traz essa ideia Do cooperativismo Traz o produto E desenvolve A estrutura Ele foi feito tudo com carinho Ele desenvolve um produto De excelente qualidade É um produto que vai ser Vai dar orgulho A gente falar Que é feito no Piauí Então qual é o papel Do Eduardo Qual o papel do comercial Dentro da cooperativa O comercial É muito importante No cooperativismo Para poder trazer Informação Que é exatamente Da mesa do consumidor Ou da casa do consumidor Para a produção rural A gente faz o elo De ligação Fazendo a transformação Do que que realmente O público precisa E adequando toda a produção E trazendo os preços Atrativos E adequados E justo Para o consumidor A gente estava falando Nos bastidores Eu achei muito interessante Trazer aqui para a nossa entrevista Sobre Às vezes a pequena indústria Eduardo A indústria ali local Ela trabalha muito A sazonalidade Então dá um exemplo Aqui da cajuína Pode ser Então trabalha ali Os seis meses Aí depois Ficam seis meses Sem o produto Quando vem um comercial Preparado Uma pessoa que nem você Que já tem essa visão E aí leva para uma indústria grande Ou seja O Aglaí Teve a preocupação De montar toda aquela estrutura Então vocês já programam Para atender o cliente O ano inteiro Não é assim? Correto A gente tenta trazer Essa informação Porque A gente produzir um produto Somente durante Dois, três, quatro meses do ano Não traz aquela fidelização Do cliente Se o cliente gostou Como que ele vai ter Esse produto No decorrer do ano inteiro? Então A composição A produção O plantio Dos produtos Que compõem A matéria-prima Desse produto A gente faz Todo o escalonamento Faz essa indicação Tanto de produção Trazendo Um Como é que eu posso lhe dizer? Um custo linear A gente não tem Aquele custo sazonal E fidelizando A mão de obra Para poder ter um produto De excelente qualidade E o interessante É que o Eduardo Ele A carreira dele É da indústria Assim como eu Que trocou Da indústria Muito nacional E hoje o Eduardo Faz esse papel De crescer Impulsionar A indústria local Parabéns aí Por sua atitude Muito obrigado Isso é muito interessante Está ótimo Como que está A capilaridade da ProVale Hoje no mercado Piauí, Maranhão, Ceará Onde mais? Como que está? A gente está desenvolvendo A gente já tem parcerias No Piauí Temos parcerias No Maranhão Está desenvolvendo esse produto E a aceitação Está excelente Muito boa a aceitação Está tendo um retorno positivo Porque Volto a repetir É um produto Feito com carinho Pela equipe do Aglairton Na região de Sussuapara Legal As pessoas que precisam Conhecer um pouco mais Sobre esse produto Que a gente está falando Da indústria ProVale Vocês podem ir no Instagram da ProVale Que está aparecendo aqui Para vocês na edição Também pode Buscar o representante Regional Que é você, Eduardo O telefone também Está aparecendo aqui E é um produto De excelente qualidade Eu mesmo tive o prazer De degustar Por isso que eu estou falando Muito bom o produto O que você poderia Contribuir sobre Cooperativismo aplicado Porque a gente sabe Que tem aquele Cooperativismo do sonho De um ajudar o outro E que no fim das contas Não tem uma meta É um objetivo claro Mas quando a gente fala Do cooperativismo aplicado Que traz resultados Como você agora Está trabalhando com indústrias O que você pode trazer De mensagem Para as cooperativas Que estão assistindo Essa entrevista O que a gente pode Trazer de mensagem É que Todo caminho Ele não é feito Somente de vitórias Existe muito trabalho Muita dedicação E todas as pessoas Que trabalham Com cooperativismo Se unam Façam produto De qualidade E tentem trabalhar A produção O ano inteiro Só assim A gente consegue Ter a fidelização Tanto do supermercado Tanto de um cliente final Como o desenvolver Da marca No mercado Eu acredito Que muito foco Na entrega Correto Foco na entrega Quando a gente fala De entregar Não é só pegar E aqui não É entregar Com qualidade E eficiência Não é isso? Exatamente Previsibilidade Que é uma palavra Importante Para a indústria Não é isso? E se você tiver Que deixar aqui Uma mensagem No domingo Para as pessoas Que estão nos assistindo Eduardo Qual mensagem Você poderia Dar para as pessoas? Cooperativismo É a união De todos Unam Que juntos Vocês vão ser mais fortes Então Eduardo Muito obrigado Estou muito feliz De ter conversado Com você Aqui no Conversa Coach Você é meu amigo Pessoal Nos orgulha muito De estar aqui Olhando no teu olho E levando mensagem Positiva Às pessoas Ok? Ok Fico feliz também De estar presente aqui Obrigado pela oportunidade Estamos juntos Para tirar qualquer dúvida Que vem a ter no cooperativismo Ok Então pessoal Esse foi o nosso Conversa Coach De hoje Espero que você tenha gostado Continua assistindo a gente Aqui na TV Band Piauí E também acompanha a gente Nas redes sociais Arroba Conversa Coach No Instagram E Conversa Coach Tudo junto No canal do Youtube Meu forte abraço E até o próximo domingo Uma apresentação RR Contas AW Carnes E Pro Vale Doces Excelência no atendimento Qualidade do ambiente Equipe treinada E capacitada Estou falando da BR Pneus Prime Somos representantes Dunlop em Teresina Aqui você encontra Diversos produtos E serviços Como alinhamento Balanceamento Troca de óleo E muito mais Venha nos conhecer Nosso time de profissionais Altamente qualificados Lhe esperam Aqui na Avenida Miguel Rosa Esquina com a Nações Unidas A Odonto Premium É uma clínica completa Atende a todas as especialidades Da odontologia Conta com profissionais Capacitados E os equipamentos Mais modernos Para reabilitar Sua saúde bucal E transformar Seu sorriso Venha planejar Seu sorriso De forma digital Com nossa equipe E fazer suas lentes De contato Em nosso sistema A ProVale Doces É uma indústria Que preza pela excelência Dos produtos Que vão para a sua mesa Com a ProVale Doces É qualidade do começo ao fim Doces de goiaba E banana A venda nos supermercados Perto de você ProVale Doces Sabor que apaixona